Eu vim aqui hoje para registrar com muita satisfação, mais uma vez neste plenário, a queda recorde que houve no índice de mortalidade materna em nosso país. Isso graças efetivamente ao programa Rede Segônia, que foi lançado ano passado, que tem contribuído imensamente para a redução desses índices de mortalidade materna. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e setembro do ano passado, foram contabilizadas 1.038 mortes de mulheres em decorrência de complicações na gravidez e no parto. Este número representa uma queda na ordem de 21% se comparado ao mesmo período de 2010, ano no qual 1.317 mulheres morreram por complicações neste momento de reprodução da vida. Foi diante desse novo percentual que mulheres, militantes dos direitos reprodutivos, religiosas da causa da saúde feminina e profissionais da saúde do país, marcaram na última segunda-feira, dia 28 de maio, como o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna e o Dia Internacional da Saúde da Mulher. Na condição de presidente da Subcomissão dos Direitos de Defesa dos Direitos da Mulher, criada no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, e também como membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Combate à Violência contra a Mulher, venho a esta tribuna registrar essas duas datas de relevância, que é o Dia Internacional da Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher. Reunidas num quinto encontro internacional sobre saúde da mulher realizado na Costa Rica, em maio de 1987, elas defenderam a institucionalização de uma data para dar notabilidade à luta pela saúde deste segmento da população brasileira. No ano seguinte, o governo brasileiro instituiu, dia 28 de maio, como o Dia Nacional da Redução da Morte Materna, como forma de enfrentamento a esta que se traduz em uma das mais graves violações dos direitos das mulheres. Mortalidade materna, como já sabemos, é a morte causada por complicações durante a gestação ou até 42 dias após o fim da gravidez. No enfrentamento a este que é um problema de saúde pública, que infelizmente ainda constrange o Brasil diante da comunidade internacional, o governo atual exibe um princípio que nos é muito caro, o cuidado. Neste contexto de cuidado com as mulheres gestantes, o governo federal vem investindo em políticas sociais que impactam, sobremaneira, na vida das mulheres brasileiras. Uma prova deste investimento é o Rei de Cegonha, um amplo programa que assegura assistência integral à saúde da mulher e da criança, desde o momento da confirmação da gravidez até os dois anos de vida do filho. Lançado há um ano, este programa federal já recebe R$ 2,5 bilhões para qualificar a assistência à mulher e ao bebê e já garante o atendimento a 36% das gestantes no Sistema Único de Saúde. Neste sentido, senhores senadores, registro uma ação inédita do governo que é a ligação que a Ouvidoria Geral do Ministério da Saúde está fazendo, senador Mozarito, para as mães que são atendidas pelo SUS, que já contabiliza mais de 75 mil mulheres cadastradas para avaliar os serviços que lhe foram prestados. O objetivo do Ministério da Saúde é conhecer cada mulher que teve seu filho no SUS, mas é principalmente saber como foi o atendimento que as mulheres receberam durante toda a sua gestação, parto e pós-parto. Pois bem, é o Rei de Cegonha que garante a ida da gestante aos postos de saúde para fazerem todos os exames de pré-natal. Para isso, o programa assegura o auxílio-transporte a todas as mulheres grávidas. O governo também garante um vale-taxi para que, no dia do parto, as gestantes possam se deslocar com segurança até a maternidade, evitando assim a peregrinação de hospital em hospital na hora de dar à luz. A melhoria do acesso ao atendimento tem se revelado nos dados que evidenciam que, em 2011, mais de 1 milhão e 700 mil mulheres fizeram, no mínimo, sete consultas pré-natal. Este é, sem sombra de dúvidas, o caráter democrático e humanizado do Programa Rei de Cegonha, que oferece um atendimento com assistência integral, solidária e cidadã. Aqui no Parlamento, empenhada em também contribuir com a redução da mortalidade materna, apresentamos um projeto que altera a Lei nº 8.742, de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da assistência social. A nossa proposta visa estabelecer critérios mínimos para o pagamento de, pelo menos, um salário mínimo, o valor mensal do auxílio por natalidade, no caso de mães que não tenham direito à licença maternidade e que tenham realizado o acompanhamento médico pré-natal. É uma iniciativa nossa com a intenção de estimular o pré-natal e, por conseguinte, evitar problemas de saúde das gestantes durante a gravidez. Mesmo com ações e programas tão importantes, infelizmente, ainda não é possível afirmarmos que alcançaremos o quinto objetivo do desenvolvimento do milênio, que prevê a redução da mortalidade materna em 75% nos níveis estaduais e municipais até 2015. O próprio Ministério da Saúde reconhece que, para atingir esta meta do milênio, o Brasil deverá apresentar redução da mortalidade materna igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos até 2015. É um número muito ambicioso. Concedo uma parte ao senador Mozarildo. Senadora Ângela, eu há dias atrás fiz um pronunciamento sobre esse tema. Não há dúvida que podemos comemorar a melhora na queda da mortalidade infantil em 21%. Não há dúvida de que, se nós evitarmos a morte de uma mulher, já é uma coisa importante. Mas, vossa reza, acabou de dizer. Estamos dificilmente... Dificilmente atingiremos a meta até 2015, compromisso do Brasil com a meta do milênio. E, mais sério, senadora Ângela, você conhece muito bem a realidade, principalmente do interior do nosso Estado, do nosso Estado, mesmo na capital. E, muitas vezes, como disse a vossa Excelência, pode até pegar um táxi para ir para a maternidade. Chega na maternidade, é atendido de maneira precária. O que eu entendo que tem que haver é um investimento mais maciço na saúde, mais fiscalização na aplicação dos recursos da saúde e, principalmente, é a formação de equipes de saúde materna, de maneira mais eficiente, mais intensa, porque, inclusive, é uma coisa muito certa. Se nós cuidarmos bem da saúde da mulher e da saúde das crianças, nós estamos resolvendo 80% dos problemas de saúde do país. Portanto, parabéns pelo tema. Eu concordo com a vossa Excelência e sei que, inclusive, há um esforço, tanto da presidente Dilma quanto do ministro, de se empenhar nesse sentido. Mas é fundamental que nós possamos ter, primeiro, até inverteria, primeiro, mais fiscalização e rigor na aplicação dos recursos. E, segundo, recursos adequadamente destinados para esse setor, que, lamentavelmente, padece do principal, que é justamente o oxigênio, a motivação para que o profissional trabalhe bem, seja bem remunerado e que existam equipamentos e material para que ele possa trabalhar adequadamente. Parabéns, portanto. E, repito, se cuidarmos bem da saúde das mulheres, e aqui fala um obstetra, e das crianças, estaremos resolvendo 80% dos problemas de saúde do país. Obrigada, senador Mozarildo. Evidentemente que eu destaco esses avanços do rei de Cegônia porque as estatísticas mostram que houve uma redução da mortalidade materna e uma certa melhoria no atendimento às mulheres grávidas. Mas a gente nunca deixa de reconhecer que ainda falta muito a ser feito. Nós observamos, nos interiores dos estados mais distantes do nosso país, a dificuldade que a mulher gestante, que a mulher grávida tem no acesso à saúde. A mulher que vive lá no interior, lá na vicinal, que se distancia, que anda quilômetros de distância para chegar a um posto de saúde e, muitas vezes, chega lá, não tem um atendimento adequado, não tem um médico, não tem um profissional que possa dar a orientação adequada, a medicação adequada para que ela possa ter uma gestação saudável. E isso realmente nos preocupa. Mas a gente constata aqui que existem levantamentos da própria Organização Mundial de Saúde que revela que cerca de 500 mil mulheres morrem anualmente em todo o mundo vítima de complicações da gravidez. E, obviamente, se nós tivéssemos um sistema único de saúde, um atendimento mais qualificado, mais humanizado para as mulheres gestantes, nós teríamos esses indicadores melhorados, obviamente. Eu gostaria aqui de destacar também a implantação dos comitês estaduais e municipais de mortalidade materna. Nos estados, eles funcionam, eles foram implantados em 1984, mas, em 2005, os comitês passaram a funcionar. E, de certa forma, esses comitês, eles estavam mais próximos, sentindo melhor a necessidade e as carências das mulheres grávidas nos municípios mais distantes. Esses comitês de mortalidade materna, eles são instrumentos de acompanhamento e avaliação permanente das políticas de atenção à saúde da mulher. Em Roraima, o nosso estado, está passando por um processo de reestruturação. O Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil e Fetal estuda cada morte ocorrida no estado. Só para concluir, senhor presidente. Então, esses comitês de mortalidade materna estadual, eles visando esclarecer as circunstâncias das mortes e dos fatores de riscos, assim como propor medidas de prevenção e intervenção para redução dos índices de morte das mulheres. O comitê, senador, ele tem atuação técnico-científica, sigilosa, não coercitiva e nem punitiva, mas com a função eminentemente educativa de seus profissionais, que são escolhidos entre aqueles que atuam diretamente no serviço de atendimento direto à população. Então, esse comitê, ele é formado por 19 instituições ligadas à saúde da mulher e da criança. O comitê mostra que em 2011 foram registradas, lá em Roraima, sete óbitos de mulheres por problemas na gravidez e no parto. Então, eu gostaria aqui, para encerrar o meu pronunciamento, no momento em que se fala da comemoração do Dia Internacional da Saúde da Mulher, o trabalho profínico dedicado dos profissionais de saúde do nosso estado, que atuam no Comitê de Combate à Mortalidade Materna e Infantil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.